O Dinheiro Compra O Luxo O Dinheiro Compra Estudo, mas não compra inteligência Dinheiro Compra O Trabalho, mas não compra competência Dinheiro Compra O Remédio, mas não pode comprar dor Dinheiro Compra Mulher, mas não compra o seu amor Dinheiro Compra Justiça, mas não compra a lei divina Dinheiro Compra O Seguro, mas não compra a sua sina Dinheiro Não Compra Morte, mas pode comprar o caixão Dinheiro Compra Cultura, mas não compra a educação Dinheiro Compra O Amigo, não compra seu pensamento Dinheiro Compra O Relógio, mas não pode comprar o tempo Dinheiro Compra e não compra este pagode que eu faço Dinheiro Compra O Amigo, mas não compra o cabra macho Dinheiro Compra O Amigo, mas não compra o tempo Dinheiro Compra O Amigo, mas não compra o tempo Dinheiro Compra O Amigo, mas não compra o tempo Dinheiro Compra O Amigo, mas não compra o tempo Dinheiro Compra O Amigo, mas não compra o tempo Dinheiro Compra O Amigo, mas não compra o tempo Dinheiro Compra O Amigo, mas não compra o tempo Obrigado.